oi 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 abraçando aqui o vento para mim não esquecer como é que abraço entendeu e a gente tá parecendo e a pessoa mais cheirosa dessa cidade Ainda? Você já me segue no Instagram, vocês dois? Eu não sigo, não Segue o pai aí, vai Já acompanha meu verificado Já seguiu eu, já? Negativo Já segue aí, ó, né? Coloca o teu Vou postar como? Foto voando na pedra Deixa o guinho Igual a placa do meu IT Gente Quem é esse moço aqui? De meia amarela Tesão Tesão é foda Ah, meu chat travou nessa busto Tive uma ideia aí, tá ligado? Que ideia Que ideia da hora O que vocês estão fazendo, vocês? Vamos dominar o mundo? A gente? Largada as traças Largada as traças Para com isso, Texugo Não, eu tô com saudade da morena Ó, amanhã Eu vou convocar uma galera aí Para uma reunião Daí eu vou mandar uma localização Para vocês Ou para o Texugo Que eu não sei se a outra vai estar aí E vou passar a ideia, tá ligado? Que eu não quero Mais estar em uma situação aí O que aconteceu Entendeu? Entendi 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 Daí é uma ideia da hora, tá ligado? A ideia de que eu Tive agora e tá lá Se não for para dominar o mundo Tarei lá É para dominar não só o mundo Tudo, tudo, tá ligado? Mas é É uma ideia de vilão, entendeu? Nossa É quente Eu gosto Só que tem um problema Deixa eu lembrar aqui Calma aí Deixa eu cuidar a tia ali Ô tia Vai aparecer o O malzinho Não Deixa eu cuidar Ah não, meu Deus do céu Não Ai, ó Agora deu, agora deu Vou pegar aqui O que é que você me chamou aqui? O que é que você me chamou aqui? Não, falei que ia lá. Eu vou ter que comprar um chocolate pra mim. Não, eu tô com muita fome. Eu acho que eu acho que eu sou só. Sério? Tô mal. Liza, vocês tem carro quatro portas aí? Carasho. Tem. Bora lá, pega lá, pega lá. Tinha esse baralhinho. Segura aí. Filho. Olha aí, mãe. Sei lá, viu? Oi, moça. Tudo bem? Também não sei, mãe. Opa. Como é que você chama? Eu, Mandraka e tu? Prazer, Ayla. Opa. Prazer. Você solteira? Solteira. Graças a Deus. Você é muito bonita. Obrigada. Obrigada, você também. E isso aqui? Tudo bem? Obrigada por ter me ajudado no celular. Que nada. Tem pijama. Eu te chamo de peixuguinho. Peixuguinho. Ah. Prazer, Ayla. Visão, dona Ayla. Vamo lá. Cês dois irem no carro. Ah, tu mudou? Acho que a gente tá tendo de boa aí, hein? Ah, de boa não. Mas quando eu recebi uma verificada, eu vou bem botar pra bebê. Ah, tá. Eu vou usar um bebê. Eu não pego até lá só. Levo eu pegar isso pai. Não. Não. Eu quero que vocês esqueçam de tudo. Tá ligado? Eu não tô lembrando de nada não, parça Não, mas Na sua visão, você ainda tem Um filho, certo? Né? Hum Não vai ter mais, tá ligado? Brinques, calma aí, vocês estão muito nervosos Relaxa aí Cuidado que tinha uma galera por aqui Você tá de quê, AK? Tô doendo Mas se tinha uma galera aqui, não vai ter mais Porque agora Isso aqui vai ser nosso, tá ligado? Não ainda Não gosto nada, vou roubar pra mim, que vai ser meu O que eu pensei é o seguinte Vou passar a ideia pra vocês dois aqui Tipo assim Não gosto de ficar longe das pessoas que eu gosto, tá ligado? De momento O que eu falei Correu uma situação aí mais cedo Não sei se vocês estão lembrados de muita coisa aí Que vocês já viveram, pelo menos Me geram uma ideia da hora, tá ligado? Tipo, ter um gueto Pegou a visão? O nome daqui é os bludes Tá entendendo? A teoria é sangue E sangue simboliza vermelho Tá entendendo? Dar sem os bludes É, porra Daí Iria chamar Uma rapaziada pra vir Sei lá, de início A princípio A auxiliar aqui Entendeu? Porque às vezes eu Queiram que isso aqui vá pra frente Entendeu? A visão Se quiser Mas se não quiser também Daí ia colocar as pessoas Que estão fazendo bosta também Seria uma chave de entrada, tá ligado? Mas isso é se Gerar interesse, né? Pra quem E aí? Eu topo, mais Mas vai ser um bonde? Uma família? O que que vai ser isso? Uma gangue, tá ligado? Uma gangue Gangue de rua, mãe É, gangue de rua Os bludes Ah, eu quero tá do lado de pessoas Que dependente de tudo Me entendam também, tá ligado? Se for só pra ser uma gangue de rua Me gosta que é sucesso também É o que eu acabei de dizer Eu posso tentar trazer Alguns pra auxiliar Entendeu? É o que eu falei Tipo O que me proibiram Foi de ter pessoas ali Disseram que não poderia ter um Uma gangue Tá ligado? Portanto que não vai poder ficar lá Entendeu? Se for pra passear Pá, da hora Agora seria aquela Vai ter que ser uma gangue Braba, tá ligado? Usar a roupa de gangue E dominar a parada Entendeu? Fazer um bagulho diferente Tenho experiência Cadê? Me ensinou muito Eu conheço um pessoal aí Tá ligado? Sim Daí eu vou Vou conversar Com a galera Tem um contato de uma rapaziada E ia chamar pra cá Entendeu? O que que você acha, Tizi? Achei boa, pai Já gostei do ambiente Então você vai ficar por aqui mesmo Não tem problema não, pai Mas como? Será que tem possibilidade de... Tá ligado? Tem uns bagulho doido aqui Sim Todo dia Tipo Porque vai ser como? Só um local Ou tipo mais uma base Tá ligado? Que tem um... De início só um local Daí vocês iriam ter que... Batalhar Batalhar pra conseguir a parada Entendeu? É o que eu falei Vai ter o apoio Você é batalhador? Então é isso Vai ter o meu apoio Nessa fita Aí já ia chamar Uma galera pra cá É cheio de fechado Tá ligado? Vou mandar mensagem pra ele aqui Ai gente Eu sei lá Tá ligado? Mano Eu tipo assim Eu iria mais... Mano Eu tenho medo De tipo Eu passar Então os contatos Do uns mano aí também Eu passar por uma situação Ruim de novo Vou ter que Tirar um tempinho Pra mim E ser taxada de novo Tá ligado? Eu tenho muito medo disso Parece muito medo Eu não quero mais não Quero participar mais não É, peraí A Rosa eu ia trazer Spy que o gordinho Ia ficar aqui também Eu tenho medo De ter que passar Por uma situação ruim de novo Pra aliviar minha cabeça Mas isso daí Eu acho que teria A hora a gente fazer amanhã Entendeu? E quem Tá ligado? Que é seu O frente daqui Tá ligado? Então É isso Quem Tem que ver em quem Eu vou jogar essa resposta Tá ligado? Queria falar Não, mas como? Filho de peixinho Peixinho é É, tá ligado? É Pensei Sei lá Mas não Eu tenho as moral Hein, pai? Você tem as moral? Tem E como? Eu vou fazer uma cirurgia Tá ligado? Na garganta Peguei como? Cresci E minha voz continua como? Já pito Tô suportando mais não Ah No hospital A moça Falta de hormônio Tá ligado? Tá virando adultinho Igual o chicken É isso Aí eu vou Amadurecer na Função E se você me Desse aval Tá ligado? Pelo menos de teste Pagar os moleques Até o Como? Até o topo Mano, eu acho que seria Da hora Porque Ah, mano Hoje não falei Nenhum terço Do que Vai ter que acontecer Tá ligado? E Tipo Eu acho que seria Maneiraço Essa parada Também acho, mano Até porque Muitas pessoas Tá ligado? Sim Sim E eu não quero Mágoar ninguém E nem Sair como Um horrível Entendeu? Tenho que dar pelo menos Um abrigo pra vocês Eu acho que Isso aí é minha obrigação Tá ligado? Óbvio Se a galera levar a ideia É a sério Entendeu? Eu gostaria da ideia Só porra Olha Vou logo andar com Tacos de beisebol BMX Sai louco É isso Eu não vou andar Igual uma candanga não Parça com roupa larga Não vou não Usar até Máscara Não vou andar Parça Mas essa é a ideia Tá ligado? Aí vai dar pra pessoa Querer ou não Você não vai querer Participar então Mãe do Teixão Meu nome é Carol Mandraka Mandraka E aí? Vai ou não? Eu vou pensar e falo Que tu achou Entendi Coisas assim A gente não escolhe Na hora não Tem que esfriar a cabeça Me falaram isso Me falaram isso uma vez Eu posso falar com Com os mano meus Tá ligado? De confiança aí Motoca Tá ligado? Os mano que eu conheço Me arrastar já Só se me dá a vau aí Tá ligado? Eu posso te falar Eu quero ser Igual eles Tá ligado? Eu só quero ser como? O porta-voz Tá ligado? Você pode falar Com essa rapaziada Eu faço pra você Tá ligado? Uhum Eu tenho uns nomes aí O único nome Que eu Não ia querer Colocar nessa lista Seria o TH Só De resto Você pode Pode chamar É por isso Entendeu? Exato Ai Victor Deixa De ser chato Parça Complicado Qual que é esse teu Esse teu Coisa aí No cabelo Meu coisa no cabelo? Hum É um Não Uma bomba O do lado É o degradêzinho Do lado É o primeiro lá Que o moço faz Pode crer Tá bonitinho Olha na revista lá Tá Bonitinho Bonitinho Mas eu acho que é isso Mano A ideia Eu Acho que tu achou da hora Mano Eu curti Tive demais Porque eu gosto Tá ligado? Uhum Eu fiquei na cadeia lá Aprendi vários bagulhos Eu acho que seria maneiro Maneirasso mesmo E se duvidar Tem uma rapaziada Que já tá aqui Então a gente teria que Dominar isso Entendeu? Essa aqui vai ser a boa Eu não tô falando nem Eu já disse que eu não tô falando bagulho de chance não Tropa Eu tô falando bagulho Eu tô falando bagulho de eu ter que um dia talvez passar pela mesma situação que eu tava passando Tem que me afastar Olha aí, se essa parada pode abrir porta E ser taxada de novo, parceiro Por todo mundo Não tô nem falando no jogo não A gente vê da hora Falando por todo mundo mesmo Vai ficar animado, tá ligado? O meu medo é só esse mesmo Já vai ter alguma coisa que fazer, tá ligado? De ter que me afastar de novo E ser hateada de novo da forma que eu fui Mas eu vou pensar, mano Essas coisas a gente não pensa de uma hora pra outra não Vou pensar, amanhã eu vejo Bom dia, Murilo O que ele falou? É uma toca? Tá ligado O teu número desse louco ainda Ô, 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 tzinho, trem bala Tu nem tava aqui no meu bagulho Tu nem tava aqui no meu bagulho Quando eu tava triste E agora tá aí dando Tô nem entendendo, parceiro Tô correto Oxe, a Carol não fez nada de errado Pra ter que merecer outra chance É isso Oi? Vou passar teu número aí Nota aí 604915 Tá bolado aí, parça? Não Não? Tô vendo 604915 915, é Bom dia, Thiago Desiste? Verdade, Anderson Ah, eu vou pensar, pô Exatamente, Ronaldo Eu não errei, tá ligado? Vocês têm comido água aí? Estou Acho que eu vou desmaiar de tarde Eu também Tem um hambúrguer aqui e café, sério Pacientes Não, mano, eu tô achando da hora mesmo a intenção do BK, de verdade mesmo Tô, achei da hora mesmo Achei, acho que vai ter da... Toca meio que, tá ligado? Acho que... Também, tá ligado? Foi dormir? Não Ele falou que tá criando um pouco de bagulho dele Ah, é? Eu acho que... Eu acho da hora ele tá pensando na gente Então já não dá pra chamar, pô Tá ligado? Só que eu tenho medo, já falei Meu medo, gente Eu já disse Eu tenho medo de ter que passar pelo mesmo bagulho que eu passei E ser taxada e hitada de novo, parça Sendo que era um bagulho que eu precisava Eu tava passando por uns momentos ruins na minha vida, mano E eu tava precisando Ficar longe de tudo E pra não parar minhas lives Eu tive que fazer live em outro servidor, entendeu? Aí eu tava tomando hate, mano Por ter colocado minha saúde mental acima de tudo Quem mais tu... Que tu lembra ainda, né? Ah, mano, eu vou pensar Até os moren Eu vou pensar e vou falar com o Texugo sobre isso Então, Isaac, mas eu não falei que foi ele, não, parceiro Vixe, meu Deus Não tô colocando a culpa pra ninguém, não, parceiro Oxi Eu tô falando no hate que eu tomei, parceiro Tô falando em... Não, não é de ser notícia Tô falando em... Mano, eu tô falando com o Tel Tô falando nos hate que eu tomei Tá ligado? Vai colar com o Tel, né? É, então É os dois que... Ele falou aqui, ó Mano, eu não participe mais de tropa Com sub-12 Ou com alguém que tem aliança com... Com Turco ou Tramontina Não vou abandonar os meus irmãos Pé de pano, Brisa e outros, pô E considero você nesse bonde O Tel tá vendo água pra gente Se quiser colar o convite tá feito A gente pode juntar geral Então, mano, tá ligado? Eu... Descarto já, tá ligado, parceiro? Virou um bagulho no... Sei lá O que a gente pode fazer É tu pegar essa... Essa galera aí, tá ligado? Que tá contigo ainda Que te fortalece Sim Mas... Tipo, acho que eles vão ficar nesse 5 aí Não sei se vai ter mais que isso, não Eu acho que a maioria dessa galera aí vai... Vai... Sei lá Levou pro coração o que aconteceu Eu não sei nem o que aconteceu Mas acho que eles vão se juntar tudo aí Na situação É, o Babeli vai ficar louco Eu digo que... Desses aí que ele falou Vai ficar nesses mesmo O resto eu acho que... Mas, mano, o bagulho que eu tenho em mente É que, tipo... Tem muita gente na cidade Muita gente que merece oportunidade, tá ligado? Daí como? Passar pela gangue primeiro, tá ligado? Essa é a sua ideia, tá ligado? Exato, exato Uma porta de entrada Acho maneiro Acho maneiro Dá pra gente levar isso aqui muito a sério Em vez de ter a galera do Six do lado Agora vocês, entendeu? Pode ser isso aí, mano E é o que eu falo Tanto a gente pode... Na teoria... Sei lá, colar aqui Ficar aqui Não sei Vocês lá, óbvio Que não ficar... Um antes, entendeu? Cada um vai ser seu lugar Mas... Sei lá Como antes do que? Quê? Como antes do que? Desempregado Desempregado Vocês não estão aí sem fazer nada Mas é essa aí a oportunidade Eu tô disposto a ficar aqui, tá ligado? E ficar vendo os caras que é função mesmo E passar pra tu Pra ver se merece subir pra você, entendeu? Deixa eu ver aqui E tipo A gente é meio que ligação de família, tá ligado? Eu e tu É um bagulho mais difícil de quebrar Sim E cinco Eu acho que eu tô Lá cá em casa Meu baú tá tão vazio Da minha casa Mora sozinha, mãe? Uhum Vamos vender sua casa E vou vir morar no gueto Pelo menos a casa de vocês tem em chão Comprar tudo como? Em arma O valor dessa casa E morar aqui no gueto Esse cara Bolor real, mano Toma jantando E aí, pai? Mais uma visão pra passar aí? Passa Não Não Sobre isso, não Mas eu acho que eu já tenho uma galera da hora Uhum Que eu Ligão Ia trazer pra cá Acho que o Reizinho ia fortalecer aí também Maneiro, maneiro O Bruno ia tá aí Eu vou trazer um gerente Ou um sub pra cá É A da Rosa Acho que ficaria aqui também Ligão Eu não sei Vou ver mais quem tá Quem tá aí na parada E pode fortalecer Coringa viria também Gordinho Tem muita gente, né, mano Mas o JP também ia tá aí Ih, pai, tipo Tem muita coisa que você não vê, tá ligado? Sim E eu vejo E eu puxo orelha, meu parceiro Você ia ser o cara do momento, então, você É, mano Essa voz já pitutou, hein? Calma, mãe Calma É, ia teinar É engraçado É, ia tomar os ormone Pra ficar mais Vou tomar manhã Até a minha é maior É mais grossa Caralho Não sabia disso, não Tem uns bagulho pra entrar Aqui da hora, tá ligado? Lembra que eu já vim aqui uma vez E tem várias paradinhas dessas Mas é isso Eu vou Vou ver certinho E Eu tenho certeza que aqui vai ficar cheio Tá ligado? Pela minha ideia E você falou o bagulho de trazer um Um gerente e um sub Sim Eu acho muito, tá ligado? Muito? Eu acho que o gerente só ia Não, eu falei um gerente ou um sub, entendeu? Gerente ou um sub E ia deixar alguém que Realmente tem interesse em Tipo Porque eu tenho interesse Em ficar aqui, tá ligado? Uhum De gueto? Porque tipo Porra Vai ser maneirão, hein Eu tenho as morals É, eu também acho Que se levar a ideia A série vai ser maneirão E fora que tipo assim Cada um vai ter sua droga Se conseguir conquistar essa parada Mano, vai ser muito da hora Tá ligado? Vai ser muito maneiro mesmo Velho Tá vendo umas parada aí pra gueto Não sei se tá assim Cada um vai ter seu tipo de dominação Entendeu? Tanto o gueto O gueto, ó Tanto o gueto Quanto a facção Então acho que Isso é maneiro Irmão, vou pegar aquela Vou ficar plantada aqui Aqui é meu Ninguém pega E aquela Eu acho que tem uns caras aqui Então Então Tá ligado? Vamos ter que Ver bem onde a gente tá pisando Pra Porque vai que às vezes Os caras tá bonados Ninguém sabe, né? Das coisas Esquece Só deixa o gordinho aqui Esquece Talvez, sei lá O Tique, hein? Pode vir pra cá também Se ele quiser Não te deixar sozinho Vocês dois assumir a parada Eu acho que seria da hora, mano Seria, pô Maneirão O mudinho também Mas, pô Mano Se eu vir Na praça, tá ligado? Mano, vou puxar a orelha E principalmente falar pra você, mano Pra gente conversar direito E ver O que que tá acontecendo Tá ligado? Verão Dá pra nós montar um Tá ligado? Um grupinho no WhatsApp É, pode manter contato Isso aí, hein? Esse grupinho no WhatsApp Vai salvar muito, viu? Sim Seria resenha Tô chorando não, Ian É que eu queria isso, não, mãe? Preciso pensar Eu tenho medo, só Vou pensar aí Nem que teu filho guipar Tu vai ser o chefe aí do bagulho? Então Tem que ver com o pai, hein? Então Eu tenho as moral, parça Se for pra ser Pro sofrer meu, você Tá ligado? Sim Sim Tá ligado? É, quem sabe Você dando uma amadurecida Eu vi que você levou a ideia a sério Dá pra gente fazer sim É devido que eu Tá ligado? Uhum Com isso aqui não Sei lá, parece que Como Uns tempos aí eu já Encostei com os manos desse Entendeu? Entendi Então, eu vou pensar mesmo E falo pra tu, tá ligado? Vou pensar Viva mamãe Maluco Chefe de gangue Viva mamãe Mamãe é foda Não combina muito não, né? É, ela é sério, né, parça? É, basicamente é Sei lá, né? Mamãe já não ser mais mamãe No máximo mãe Não, chama Se não fala velha Chama Que velha é o quê? Mãe Draca Mãe Draca é foda Eu que venha ter, parça Vai Esquece Esquece Por que você fala cocoricó? Agora eu quero saber Esse negócio de cocoricó Cocoricó Esquece Reboadinha, mãe Cocoricó Pronto, agora deu Irmão Se você trazer esse Bruno pra cá, mano Como assim, gente? Eu vou botar esse moleque na linha Ia ficar aqui E aí Dependendo da Do bagulho dele aqui Não dando certo Aí é papo, tá ligado? Eu ia botar ele na linha Ia fazer ele trabalhar Mesmo sem privacidade Ah, não, não Tá ligado? Nessa senhora Mano Mas não pode emocionar, mãe Meu Deus O quê? Não Mãe não Não pode emocionar o cara Entendeu? Sei nem que é a Bruna Mas só de ouvir Só vai me dar um arrepio Vixe, o que é isso, mãe? Eu falei, caralho, fodeu Os caras vão atirar, mano Enfim, é isso Daí vocês pensam direitinho E vai me dar a resposta Que eu já vou organizar Uma reunião com geral Tá ligado? Eu gostei Vou falar com as pessoas aí Que eu já conheci já E vêem Que estão meio sem Ter o que fazer E dar um salve também Pra ver qual que é da ideia Tá ligado? É tipo Um filtro, tá ligado? É, exato Deixa eu até te dar um presente Mas eu, assim Depende de quem vai ficar Na frente da situação Tá ligado? Porque eu realmente tenho medo De tipo assim Exemplo Passar por uma situação difícil Ter que, tá ligado? Me afastar E quando eu venho aqui voltar Eu Sei lá Ah, mano Eu quero saber Quem vai ficar na frente da situação Tá ligado? Nem muito bem Que tipo de situação difícil? Não sei Passar por uma situação Ter que, tipo Dar um Sei lá Aí voltar e Sei, mano Eu quero saber Quem vai ficar na frente da situação Eu preciso saber, tá ligado? Dependendo da pessoa Deixa eu logo, vai Período de teste aí Eu vou Eu vou ver isso certinho Relaxa Dá uma hormonizada aí E até amanhã a gente E a gente combina É isso Bora aí Vai, eu vou Deixa eu Deixa eu Até amanhã a gente Vai, eu vou Vai, eu vou Vocês querem ficar aqui, hein? Aham Como é que... Tá, filho, eu te falo então. Visão? Quero só ver Só boa Beijo Boa Boa Tem alguém perto da gente, mãe? O que, filho? Tem alguém perto da gente? Não tô vendo ninguém. Tem, vem cá. Deixa eu te falar o que eu tava com medo. Tipo... Não, assim... Eu vou passar a ideia pra você que eu não passei pro meu pai. Eu também não passei pra ele, não falei das palavras que eu falei. Eu tenho medo de eu ter que passar de novo... De eu passar por uma situação que eu tava passando, Que eu tava... Enfim, tá ligado? Muito triste aí. Eu ter que dar uma viajada de novo. Ter que esfriar minha mente. Tá ligado? Deixar muito claro que eu vou voltar. Fazer os bagulhos tudo certinho. E quando eu voltar pro bagulho, eu ser taxada. Tá ligado? Eu tenho medo disso. Então vai depender muito de quem ficar na frente do bagulho. Entendeu? Visão Visão? O que eu tô pensando, tá ligado? Pô Se eu tiver no controle da situação, tá ligado, mãe? Isso, que eu vou depender. Aí como... Eu tenho mais controle, tá ligado? Sobre o que vai acontecer ou não. Porque, mano... Se for outra pessoa por cima de mim, mano... Não vai dar certo. Tá ligado? Não vai. Eu nem vou querer, daí. Só pro reto mesmo. Porque, tipo... Eu gosto de administrar as coisas, sabe? Eu sei os pontos, tipo, errados e os certos que o pai não vê. Entendeu? Ou que às vezes ele vê e não tem coragem de falar. Eu quero ser o cara que vai chegar nele e vou falar. Isso, 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 isso. Entendeu? Agora se ele botar um, tipo... Um cara que ele conhece na frente... Vai continuar a mesma coisa. Entendeu? Vai ficar... Vai ficar bagunçado. Vai ter que esperar o 01. Daí vai ficar organizado. Tá ligado? Mano, não quero isso, velho. Eu queria como? Ficar sozinho? O cara tá como? Na disciplina. Entendeu? Não fica... Ah, ó... Olha aqui, irmão. Minha mochila aqui. Que não sei o que tem. Mano, respeitar todo mundo, tá ligado? É. Só que temos aquele problema. Que eu tenho certeza que vai ter. De a pessoa respeitar só se vir em ordem dele e não vir em ordem de você. Quando você fala... Ah, cagada. Por isso que eu quero ser frente, entendeu? É, mas você vai ter... Não sei. Porque o cara cagou. Porque eu falei. Eu chego no pai. Tal, 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 tal. O pai vai falar. Beleza. Corta. Cortou. E se ele não cortar, eu saio. Pronto. O que eu tenho pra perder mesmo? Eu só quero ajudar, tá ligado? Porque eu manjo dessas ideias de... De blood, assim, tá ligado? Vai ter uma perda na minha mente que... Ela já veio ligada com isso. Entendeu? Uhum. Vai ter uma ideia pré-montada sobre isso. Tá ligado. E seria legal. Pra por reto mesmo. Porque é gerar pra, tipo... Muitas pessoas, tá ligado? Sim. É isso, pô. Você pensa aí. Fala com ele sobre esse bagulho. Você já devia ter colocado essas ideias na frente ali. Pra ele pensar. Tu sabe, né? Que tu já devia ter falado isso pra ele. Hum. O pai parece que não me leva a sério. Tipo... Desse jeito, tá ligado? Que eu falo. É mais... Resenha, tá ligado? Aí eu quero fazer a cirurgia logo. Pra me livrar. Não. Não precisa fazer cirurgia, não. O que acontece? Mamãe vai te levar amanhã no hospital. A gente marca uma consulta com a doutora. Já marquei. E você toma hormônio, ué. Então. Isso aí não é questão de cirurgia, não, doido. É questão de hormônio. É que eu falei errado. Falei errado. Entendi. É. Faz isso. Faz um tratamento. E tomou hormônio, ué. É isso, mãe. O que eu vou fazer? Por que que você tá fazendo aqui, tá ligado? Eu posso ser... Eu posso ficar brava. Puto. Triste. Tá ligado? Todo mundo vai achar engraçado. Saca? Sim. E eu não quero passar essa visão, não, mano. Quero passar um bagulho sério, entendeu? Sim. Então... Ainda mais porque é uma oportunidade da hora. Não só pra mim, como pras outras pessoas que têm sonho, entendeu? Com certeza. Eu sei como é isso. Entendo. E... Sei lá. Parece que, tipo... É como... Não tem como explicar. Mas comigo vai ser tudo diferente, sabe? Eu tento fazer o melhor. Mano. Minha meta é endireitar o Bruno. Que endireitar o Bruno, tu tá virando professor agora, parça? O menino... Eu não vou endireitar ninguém, não. Que o menino não gosta de mim e eu quero que você foda. Não, parça. Você não precisa. Mas eu junto com o Bruno não vai dar certo. Ah, então não sei, parça. Eu, sinceramente, não bato com o Bruno não. Acho que é a única pessoa que eu não bati e não vou bater. Menino, fala de mim. Fala de mim em qualquer situação. Falaram pra mim que ele tava falando mal de mim até... Sei lá. Não vou nem comentar, parça. Que é bagulho feio mesmo. Endireitar, parça. A gente não tem que endireitar ninguém, não, meu texuguinho. Cada um tem que ter sua conduta e boa. Ué, endireitar o quê, parça? Ele é um moleque da hora, parça. Só, tipo... A idade, tá ligado? É que eu tenho uma visão diferente, tá ligado, mãe? Das pessoas. Não, eu tenho uma visão totalmente diferente também. Exemplo. O 6, ele tem a mesma idade que o Bruno. Se não, eu acho que ainda ele tem menos. O Bruno tem 15 e o 6 tem 13. Eu sei, mãe. Mas, tipo, em vez de você ficar, tipo... Ele não é nem o terço que o Bruno é. O Bruno tem a situação que... Não adianta você ficar falando... Ah, o Bruno é isso. O Bruno é aquilo. Ah, o Bruno blá blá blá. Mano, você tem que instruir ele a fazer o certo, tá ligado? Fazer o certo do chiquinho. Essa é a minha visão, entendeu? Se o moleque não tem conduta, você ensina a conduta pra ele. Ensina a conduta pra ninguém, não, meu irmão. Ele que se foda, não é. Eu já tentei conversar com ele na maior paciência que eu tenho. O moleque fala mal de mim em todo o que é lado. Tô bem de boa. Eu tento endireitar as pessoas. Boa sorte. Independente. Eu me dou bem com todo mundo. Mano, pode ser a pior pessoa do mundo. Eu tento ajudar, tento endireitar, destruir o caminho certo, entendeu? Agora essa pessoa, eu ajudando, instruindo o caminho certo. Mano, dando ajuda. Mano, se a pessoa não vai pra frente, eu simplesmente deixo de lado. Aí acaba levando pro coração. Essas alturas do campeonato eu tenho que ouvir que eu acabo levando as coisas pro coração. Então, daí é foda. É isso, pô. Assim, peça essas ideias pro teu pai. Passa hoje. Porque com certeza amanhã ele vai querer ajeitar isso aí. Fala aí que você tem que falar pra ele. Ou amanhã, logo quando ele acordar, tu chega e fala. Tenta, eu vou ver com a doutora se não tem uns hormônios à pronta entrega aí, tá ligado? Tenta, aí tu vai com ela. Sei lá, mano. Dá seu jeito. Já fala com ele sobre isso aí. Deixa claro tudo. Não fica escondendo nada. Entendeu? E vê o que é melhor pra ti. Eu vou pensar, entendeu? E amanhã a gente conversa sobre isso. Eu tô afim de fazer o bagulho funcionar, tá ligado? Sim. E você encostar no não, você vai ser... Sempre tem meu respeito, tá ligado? Sempre vou estar contigo. Você precisa das coisas, viu? E eu contigo. A gente tá junto nessa. Se meter viagem, eu te mato. Amor, eu fui viajar porque eu não tava bem. E pra eu não ficar parada, pra eu não ficar parada, se é que tu me entende, eu tive que viajar. Você conhece o Tiki, né? E o que ele fala, né? Supunhetamos que eu viria o frente. Supunhetamos? Você tá tocando punheta, sua filha da puta. Isso que ele fala. Supunhetamos. Eu já esqueci o que eu ia falar. Eu tinha uma visão muito boa pra falar. Não, agora lembra. Calma, deixa eu lembrar. Boa. Caralho, mãe. Fala, vida. Oxe. Porra, esqueci já, ué. Tá, tu é o frente, tu vai fazer o que se eu for, se eu tiver passando, digamos assim. Vamos dar um exemplo. Mamãe tá com problemas pessoais, problemas internos, problemas que seriam possíveis amenizar só se desse um tempo aí da cidade, se ficasse longe. E a mamãe teria que viajar. Aí a mamãe chega, te passa um monte de coisa, tá ligado, pra não deixar a família aí, sei lá, a gangue, sei lá, o que que tu vai chamar, na mão, te passa um monte de coisa. E mesmo assim, a mamãe avisando do que ela tava passando... Mamãe, você tem... Escuta, avisando que, tá ligado? Aí eu volto e tu me dá um xingão. Ô mãe, eu entendo que você tá triste, tá ligado? Pelo bagulho, pá. E aí você precisa viajar, pá. Mas, suponhamos que eu sou o frente. Eu tenho que tomar conta do bagulho. Então, aí, então, eu quero saber o que tu iria fazer se acontecesse isso. O que tu iria fazer se eu, aí, depois de uma semana, eu voltasse. Irmão, pra você ser minha mãe, minha mãe, eu não ia fazer nada com você. Eu só ia pedir pra, tipo, você sair, entendeu? Entendi. É, é meu medo. Por que, parça? Sufoco, todo mundo passa, tá, mãe? Não. Bom, filho, eu já passei muito, tá? Só que, tipo, assim... Porra, você quer comparar sufoco, pô? Não, eu não vou nem me explicar, não. Porque eu sei dos meus motivos, é boa. Eu tô ligado o que você tá falando aí. Hoje eu não tô com cabeça, não, dessas coisas, parça. Não sei nem por que eu tô aqui ainda. Porque você tá linda, né? E por isso que você tá aqui. Tipo, se eu for frente de bagulho, anta. Tempo pra viajar, entendeu? É. E eu vou dar como? Vou dar valor que tá ali comigo. Tipo, vamos supor que eu fiquei uma época, tipo, mal. Tipo, muito mal mesmo. Passando um perreco do... Tipo, do caralho. Tá ligado? Eu fiquei com a minha família, tá ligado? Eu fiquei com a minha família quatro meses. Ah, mas você... Não. Não, eu não vou ficar me explicando, não. Parça, de verdade mesmo. De coração. Tô bem de boa. Tem nem como. Tem nem como, parça. Mas essa é a minha ideia, tá ligado? Entendi. É isso, pô. Vou dormir, tá? E a gente conversa, nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.